Temporal e Petrópolis deixa 44 mortos. Bombeiros ainda não sabem quantos são os desaparecidos. Confira essa história. A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, e o Corpo de Bombeiros, informaram na manhã desta quarta-feira que subiu para 44 o número de mortos após a tempestade da tarde de terça-feira. O Corpo de Bombeiros ainda não tem ideia do número de desaparecidos. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. Quem tiver parentes desaparecidos deve procurar a delegacia. A Prefeitura de Petrópolis